Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de volta com os Estados Papais, vamos pra cima desses caras aqui a Bulgária tá destruindo sozinha a Castela a França tá tentando dar uma ajuda aqui, mas como vocês podem ver a Bulgária é a grande força aqui destruidora de Castela deixa as coisas acontecendo ali enquanto isso inclusive eu vou colocar o forte mais difícil aqui com o objetivo da Bulgária, né? Bulgária, seu objetivo é que ele não é o forte mais difícil, tá bom? beleza, enquanto isso vamos terminar essa guerra aqui, galera eu tava pensando, o primeiro tratado de paz que eu vou fazer é um tratado de paz separado com o Luca eu vou pagar um pouquinho de pontos diplomáticos aqui que eu não gostaria, já que a gente pegou ideias diplomáticas isso aqui é longe do ideal mas eu acho que eu vou pagar isso aqui, eu realmente acho que vale a pena esse tratado de paz separado aqui infelizmente eu vou pegar muita expansão agressiva iris, iris, terminar, terminamos ok, então nós temos uma das províncias que é necessárias aqui pra gente olha só, galera cadê, cadê, cadê? aqui tá vendo? aquela província ali era necessária e aparentemente nós habilitamos alguma outra coisa aqui o que que foi? eu posso clicar? quero clicar se eu posso clicar, eu quero ok, então vamos clicar ganhei permaclain em algum lugar onde? agora eu tenho permaclain isso aí e tudo legal ok gotcha gostei gostei eu chamei um dos meus carinhas ali de volta galera porque eu preciso right away começar a melhorar minha spy network nos otoderps dado que daqui a pouco nós vamos poder declarar guerra nos otoderps vou até mostrar aqui pra vocês bem daqui a pouco mesmo, abril de 515 a gente já tá em março de 514 então tem mais um ano pra brincar aqui com esses caras e depois a gente tem que declarar a nossa guerra né galera ok vamos pegar esses caras aqui peguei um regimento aqui com sucesso você por favor me dá acesso militar cadê? acesso militar thank you very much vocês vêm pra cá vou começar a fazer siege nesse cara aqui eu quero tirar ele da guerra infelizmente em Genoa galera apesar de eu ter um pouquinho de spy network neles aqui tá vendo? 78 pontos eu não consigo tá? é impossível levar a capital deles simplesmente porque eu tenho que pagar muito, muito caro tá? não dá pra eu fazer isso aqui agora seria um suicídio a campanha terminaria agora então o que nós vamos fazer é simplesmente pegar a grana desses caras pegar grand power pedir pra eles anularem a aliança que eles tem com a Austria e também eu vou tirar um pouquinho de grana aqui porque eu vou pegar um grand rivalry aqui com alguém pode ser com sei lá com você só pra gente farmar um pouquinho de prestígio então mais 10 pontos de prestígio aqui esses 10 pontos de prestígio pode me ajudar no próximo tratado de paz que vai ser com Savoy tá bom galera? então por isso que a gente fez aquilo ali esses caras subirem eu tô sentindo falta de um regimento eu acho que eu perdi um regimento por aí eu perdi? vamos ver se eu tô com 40 aí não, eu tô com 40 essa é a impressão mesmo a outra coisa a gente tá fazendo grana apesar de eu estar com vários navios aqui acima do limite navios acima do limite eu estou dois bom eu não preciso ficar com esses navios acima do limite vou destruir dois desses caras aqui por favor pra vocês isso tá ótimo eu posso fazer upgrade vou gastar 328 faz upgrade aí eventualmente a gente tem que fazer esses upgrades aí justamente nos carros então por que não? certo? vamos pegar aquilo ali você já quer sair da guerra? não eu realmente preciso fazer um pouquinho de batalha aqui com você então batalhei ali ok isso parece interessante o que você tá fazendo parece parece bem interessante será que você vai travar a movimentação? travou vou dar uma ajuda ali assim não faz sentido nenhum vocês já querem sair? já o war squad tá pouco tá então espera esse forte aqui é um forte nível não sai da guerra não quero nada com você não definitivamente não quero nada com você só sai da guerra a batalha ali é tipo o harm and power ator esses caras aqui ainda tem exército aqui em cima tá vendo? então eu vou ficar aqui por trás pra destruir aqueles exércitos ali eu estou com 99 de war score com esses caras eu não sei exatamente por que tá faltando nada né só os regimentos e um acho só esses exércitos aqui ok então right away eu quero também cancelar o acesso militar que eu pedi pra você não foi pra você foi pra você ué pronto ok esse cara thank you very much perfeito e agora vamos sustentar de novo a spy network em você 41 só de spy network eu preciso de bem mais do que isso bem mais do que isso pra que a gente consiga fazer nosso tratado de pasta galera outra coisa que eu precisaria também seria passar esses fortes pra alguém eventualmente por que que você não tá vindo qual é pô tá zoando deveria estar se movimentando há muito tempo jurava que eu tinha feito esses caras se movimentarem whatever tá ok ok galera tá fazendo zoeira zoeiras feitas favores etc deixa eu mostrar ah não dá pra na verdade what whatever queria mostrar o tratado de paz ali que eu gostaria de fazer com esses caras mas não deu galera não tinha de conta tô indo pra genoa caras aqui tão um pouco mais lentos né vou colocar o general aqui talvez eu acelera um pouco esperar todo mundo chegar ali ok chegaram ah vocês agora por favor venham pra cá vou pegar esse cara em Parma tá ainda com não eles pegaram o meu exército ali em cima crap vou pegar eles larga Nápoles Nápoles é meu amigo ah fugiram vou dizer assim eu entendo como que eles estão conseguindo assim atravessar sem grandes problemas não tinha outro forte por aqui eram só esses dois o outro era você né eu acho tá e agora deixa eu me posicionar aqui contra os outro derps tá porque essa guerra com os outro derps aqui vai ser oh e aí Castela como vai cara tudo bem o que é isso oh yes um de inflação não gostei tudo bem 700 do caço me parece uma boa quantidade de se pegar bom dinheiro em caixa ali né oh e aí galera qual é vocês vamos acabar uma batalha ah esses caras estão melhorando ali né oh você tem doca não tem você tem você não ninguém tem oh você não você não construiu uma docazinha né whatever a gente vai no pelo aqui mesmo ah do outubro de 514 tá tranquilo né a gente ainda tem tempo ali pra gravar batalhas cadê meu outro exército você tá aqui também venha pra cá por favor sei lá vem cadê a capital dos outro derps se bem que eu tenho que me posicionar contra você né eu tenho que me posicionar contra muskv porque eu vou precisar tirar muskv da guerra provavelmente ah vem pra cá não você venha pra edir edir você e você venha pra cá pronto ok os caras já se posicionarem lá contra os outros derps daqui a pouco a gente vai derrubar esses navios aqui de castela inclusive falando em castela eu estou sentindo falta então provavelmente preciso de mais alguns carrax aqui vamos fazer mais dois carrax por garantia carrax carrax lugar mais rápido aparentemente não aparentemente não temos lugar mais rápido não definitivamente não tem ok o que nós deveríamos fazer é tentar aumentar nossa nossa força aqui tem 0 011 em workshop não é tão ruim se bem que é urbino nossa é horrível também tudo bem 293 está ok também 249 também está ok isso aqui é o que? isso aqui é doca é doca não doca é meh aqui também é meh alguma manufacturing 024 em perúcia tá 024 em perúcia não é tão ruim vai lá é nóis pronto dinheiro gastado com sucesso está muito à frente nos vídeos do youtube? não não está não está não na verdade está bem colado será que vocês vão pegar assim o mesmo caminho? não né menos bom então perfeito 99 de war score não sei porque não é 100 eu sinceramente não entendo está rolando vestígio etc eu não quero nada disso looting speeding personal maintenance moral of arms looting speed whatever tanto faz sinceramente que ele não faz diferença não castelo castelo aí castelo ainda não se entrega eu preciso derrubar esse forte aqui preciso derrubar esse forte para ter 100% de war score contra a castela e daí de fato eu conseguir tirar a lista da guerra isso aqui eu vou continuar entregando pelo mercantilismo não que dê muita grana mas pelo mercantilismo vale a pena você para a ferreira vamos lá para a ferreira let's go quantos carracs tem aqui? quase nada então esses exércitos aqui estão vão ser aniquilados esses navios na verdade perdão navios aniquilados com sucesso eu capturei um carrac deles yes yes baby é assim que se faz faz o upgrade deles aí vou fazer nesse monte de navio porque eu vou enfrentar os outro derps tá galera dois pontos de disciplina me parece muito bom meu age of school minha golden era vai até quando? até quando? 30 tratado com quem? com a bulgária ok ahn peace off nope esse cara aqui rapidinho vamos ver o tratado de paz com o Savoy se a gente já consegue fazer alguma coisa se a gente já consegue fazer alguma coisa aqui vai aí how you doing? pegar tudo isso aqui? o que acontece? a galera tipo entra em delírio ali né oh no eu preciso de Torino cara eu preciso muito de Torino qual província aqui que vale mais? 17 15 definitivamente essa vale mais e essa aqui 15 também vale 19 cara que tristeza não conseguir pegar isso aqui direto why guys why vou ganhar 50 vou ter tipo mais 50 pontos com um monte de gente também e isso não ajuda nada mas 50 pontos com um monte de gente realmente não ajuda nada talvez até aqui eu possa me arriscar eu tenho que manter esses caras em batalha basicamente hum 7, 30, 40 é eu não sei porquê mais um tique eu vou tirar um dois três quatro cinco se eu esperar mais um ano pra fazer esse tratado cinco pessoas vão sair do negócio acho que aquilo ali é o jeito correto de ir galera aquilo ali infelizmente é o jeito corretinho reparations cadê o Trans3rd Power? Trans3rd Power e e é isso tá zoando pô pera aí tô analisando o negócio ah isso aqui eu preciso anular porque é uma das coisas que eu preciso anular com a França vou até olhar isso é basicamente com a França eu preciso anular o problema é anular com a França e ele se aliar com a Áustria né tipo deu na mesma no final das contas isso aqui é um bom tratado é um bom tratado eu só vou esperar um pouquinho mais pra gente fazer mas aquilo ali é o tratado que nós precisamos ahm eu vou poder declarar a guerra em você agora em abril de 515 tá bom abril de 515 a gente declara nossos exércitos estão posicionados você como é que tá? tá bem tá muito bem obrigado 53k de exércitos tá eu não posso declarar essa guerra sozinho declarar essa guerra sozinho aqui é tipo sentença de morte eu preciso muito trazer a Áustria e a Hungria e eu não acho que a Áustria e a Hungria vão vir porque eles estão em guerra aqui contra a Áustria sabe-se lá porque eles resolveram mexer com a Áustria yes e tem isso aqui também tá bom ahm Estela se entrega aí vai cara grana de castela não seria ruim né ah eu não vou pegar nada show strength é bem melhor show strength nesse caso aqui é bem melhor é só preciso que isso aqui caia isso aqui caindo tá tranquilo legal ah então no fundo a gente tem que esperar não tem muito o que fazer não acho que os otodurps vão atacar a gente agora eles estão em guerra com o Kandar que é esse cara aqui e mais alguém né já tá com 81% mas o fato que ele tá em guerra então deixei acontecendo esperar passar mais um tempinho aqui e a gente declara nossa guerra tá acontecendo um 15 de lealdade com os burgueses claro vai perder aqui de lealdade influência e tal forever tanto faz os burgueses é nosso brother se as militares da Bósnia se as militares da Savoy não, não, não podemos declarar guerra nos otodurps queremos declarar guerra nos otodurps definitivamente queremos queremos recrutar mercenários pra declarar guerra nos otodurps talvez hum muito provavelmente queremos se é necessário 40 exércitos não tá ruim não não tá ruim não a gente tem um belo número contra esses caras a Rússia a Rússia tá mal pra ser muito sincero a Rússia não tá bem não eu preciso que essas coisas aqui aconteçam hum deixa eu vir bloquear aquilo ali pra ser um pouco mais rápido vou bloquear isso aqui hum eu acho que eu bloqueei exatamente aqui vou bloquear isso aqui porque a IA não consegue fazer isso então vamos lá bloquear pra eles tá bloqueado tá bloqueado certo perfeito bloqueado não consigo clicar mas agora isso aqui é bem mais rápido ah thank you very much galera legal poderia ir lá fazer aquela site poderia poderia vou fazer isso não sei ah sério porra meu porra meu porra meu esse jogo tem hora que ele zoa a gente sério sério que eu pedi spy network aqui chance de colisão disso aqui é grande whatever let's go beleza quando que meu tratado de páscoa você vai acabar daqui a pouco em 18 whatever realmente vamos só vamos vou me arriscar aqui pegar duas províncias isso aqui é arriscado galera isso aqui é bem arriscado o que eu tô fazendo aqui bem arriscado eu posso fazer embrace yes queremos fazer embrace talvez queremos abraça hein eu tenho ponto militar pra um caramba e agora eu preciso que castela se entregue castela se entregue aí pô tá zoando sai daqui vou ser spy network eu não consigo fazer core naquilo ali então whatever província whatever também eu tenho ponto suficiente pra pegar o próximo tink aqui liberte desire uma coisa que eu acabei não olhando foi se a bulgária ficou em débito ficou mas somente 7 do catos deveria ter esperado um pouquinho mais se bem que ela tá negativa eventualmente ela vai ficar mais negativa ainda vai aguardar aqui a gente vai aguardar aqui ela tá fazendo aquela zoeira ali embaixo já tem exército da França ali pegando só falta aquilo ali cara França castela só vai para de me atrapalhar oh god vamos lá vamos esperar mais um tique sério que diminuiu what the fuck vocês? não foi I don't know eu tô com o cara do diplomatic station não poderia pegar o cara do improve relations e melhorar ele não deixa o cara do diplomatic whatever ele foi pra 520 tudo de mais pontos oh god galera o negócio tá feio acabando castela ok castela se entrega ah thank you very much ok legal agora vocês por favor venham pra cá vocês venham pra cá vou pegar esses caras tô em posição declarar nossa guerra contra o Doutor Derps Polônia já vem legal Muscavy também já vem legal também cara eu deveria colocar Muscavy aqui de verdade eu deveria colocar Muscavy ali ah você não quer ir porque a guerra é distante você não quer ir porque você é um babaca manpower Austria débito tá contudo Austria nós devemos ser bastante favores é você vai fica tranquila que você vai Austria fica tranquila que você vai deixa eu só me posicionar aqui vamos ver se você não vai vamos ver se você não vai Liberdesire menos 15% legal bugaria tá tranquila poderia pagar não vou ainda não vou não vou a gente tem que dar em força ali já nesse caso ah vou mercenário disciplina isso é interessante vocês vêm pra cá pra cá ah deixa eu achar os navios os outro Derps e me posicionar ali de uma maneira melhor os navios devem estar por aqui né você tá em guerra ainda não você terminou sua guerra deixa eu ver ok tem navios aqui tem navios ali legal tá ah tem que esperar o tique você tem coisa de multiple não tá de multiple não tá de multiple aqui tá de multiple né aqui tá de multiple eu consigo chegar nesse nesse forte legal aqui não tá de multiple ok diferença tecnológica existe a gente tá tech 10 se eu não me engano não nós estamos tech 9 não estamos tech 10 só que é a próxima tecnologia que faz grande diferença vamos lá galera vamos estudar isso aqui ah exército arms ok tem números force limit para os rivais temos 40 carros os outro Derps tem 60 contudo o total deles é 33 a gente tem 40 então check estamos bem aqui né arm quality comparison nós temos 9 4.93 de moral os outro Derps tem ah hum hum good 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 ai galera eu vou encerrar esse episódio aqui no próximo episódio a gente vai arrebentar estourar, destruir, destroçar enfim coloquem o nome que vocês quiserem os otoderps e eu vou fazer questão eu vou fazer muita questão de deixar os otoderps com a maior dívida do universo aquele abraço do Aki e até mais, tchau tchau